Bem-vindos na aula 5 do módulo 3, produção de mapas para web. Hoje vamos ver como publicar um mapa com várias camadas de elementos online e como formatar as propriedades dessas camadas. Vamos utilizar uma ferramenta gratuita chamada Mapbox Studio. Essa é uma das ferramentas mais comuns e populares para publicar visualizações geográficas online. Vamos fazer três mapas simples para praticar. Vamos fazer um mapa de pontos de queimadas no cerrado, um mapa de polígonos de desmatamento no cerrado e um mapa com uma imagem de satélite, de uma inundação perto de Manaus. Eu vou demonstrar esses três mapas e eu sugiro que todos tentem reproduzir esses exemplos em casa com sua própria conta de Mapbox. Então, o primeiro exemplo é o mapa de pontos. Vamos precisar baixar os dados da plataforma de BD queimadas, do INPE. Se você entrar na plataforma, você vai ver que tem várias configurações. Eu escolhi dados da satélite de referência Aquatarde para o bioma do cerrado e eu escolhi a data de 1º de março até 31 de março desse ano. Mas você pode escolher qualquer data que você tiver interesse em visualizar. Aí você vai precisar colocar o seu e-mail, pode deixar o formato como CSV e exportar os dados. Aí a plataforma vai mandar um e-mail para você com esses dados para você baixar. Depois de criar uma conta no Mapbox, vai entrar no Mapbox Studio. E vamos carregar os dados que baixamos do BD queimadas. Para isso, temos que entrar na parte do Tilesets, que representam todas as nossas bases de dados que podemos usar nos mapas do Mapbox. Então, vou entrar aqui em Tilesets. Vou criar um novo Tileset e escolher os dados que acabamos de baixar. Nesse caso, são os dados Focus 2021 Março 1º.csv. Eu iria abrir esses dados para carregar eles se eu não tivesse feito isso ainda, mas eu já fiz, porque demora um pouco para carregar os dados e para configurar eles. Então, eu já carreguei os dados na plataforma, mas vocês todos que estiverem reproduzindo esse exemplo, é só fazer clique em abrir e aí os dados vão carregar automaticamente aqui na plataforma. Depois dos dados terminarem de carregar e processar, vamos voltar na página de estilos do Mapbox Studio e criar um novo estilo de mapa. Podem escolher qualquer um desses mapas de base. Eu vou escolher esse mapa de satélite, porque eu acho bonito, mas vocês podem escolher qualquer um desses que você achar melhor. Aí, vou fazer clique aqui no botão azul para personalizar esse mapa. Quando esse mapa abrir, ele vai estar focado em Califórnia. Ele está focado aqui numa pequena região, mas a gente não quer que ele esteja focado aqui em Califórnia. Queremos que o centro do mapa seja o Brasil. Então, eu vou sair, ficar mais longe do mapa e deixar ele bem centrado no bioma de cerrado no Brasil. Quando o mapa estiver no ponto que eu quero, eu vou precisar salvar essas configurações aqui. No Settings, descer para a parte da posição do mapa e fazer clique aqui em Lock, ou Fechar. Isso vai fechar a posição do mapa no ponto em que ele está agora. Isso faz com que ele esteja centrado na região do Brasil quando a gente for publicar ele. Agora, podemos adicionar nossos dados de queimadas, indo para a parte de layers, ou camadas de dados, adicionando uma nova camada com signos de mais e procurando o nome da base de dados que acabamos de carregar, que, nesse caso, é Focus 2021. Aí, preciso fazer clique mais uma vez para selecionar esses dados. Eles estão agora verdes com fundo escuro, mas isso é só uma visualização inicial. Isso não vai afetar nosso mapa. É só para a gente ver que os dados estão no mapa, o resto do mapa fica obscuro e só nos dados atuais ficam verdes. Mas, para conseguir ver os dados do jeito que eles ficam no mapa, precisamos entrar na parte de estilo ou style dessa camada em particular. Então, eu vou fazer clique aqui em style. E agora, o mapa retorna à visualização normal. E temos uns pontos negros em cima do nosso mapa de satélite. Então, como esses são fogos, vamos mudar a cor de negro para vermelho. Vou deixar um vermelho mais ou menos brilhante e deixar os dados um pouco transparentes para ficar mais obscuro onde tiver mais fogos. Agora, esse mapa já é bom. Poderíamos publicar ele e falar todos os incêndios que ocorreram no Cerrado no mês de março desse ano. Se quiser publicar desse jeito, seria só fazer clique aqui no botão azul de publicar, fazer clique em publicar de novo e pronto, ele foi publicado. Para compartilhar esse mapa, é só entrar aqui na parte de compartilhar e copiar esse link. Se eu abrir esse link agora, já que foi publicado, todos podem ver o meu mapa nesse link. Podem ver os fogos, podem interaccionar com o mapa, podem olhar em 3D. Tudo que o Mapbox proporciona já pode ser feito. Mas seria interessante deixar os dados um pouquinho mais elaborados. Então, vou entrar, vou voltar para o meu mapa e o que eu vou fazer agora é deixar o círculo do fogo maior se tiver um valor maior nos dados. Se tiver um valor maior de quanto forte foi aquela queimada. Então, vou entrar na minha camada de fogos de novo e vou fazer clique nessa opção aqui. Style Across Data Range. Se eu fizer clique nisso, eu posso escolher a opção de FRP, que é um jeito de falar sobre que tão forte foi esse fogo, que tão brilhante foi esse fogo na imagem de satélite desde o espaço. E aí, eu posso selecionar quantos níveis eu quero assinar os tamanhos dos círculos. Então, agora, se o FRP for de 4.2, o círculo vai ser de 5. Se eu deixar desse jeito, ele vai do mínimo valor até o máximo valor. Mas os dois estão assignados ao valor de 5. Tamanho 5. Então, precisamos mudar um deles para um tamanho bem maior. Vou colocar 15 em vez de 5. Vou colocar ainda maior. Vou colocar 25. E agora, dá para ver a diferença de tamanho nesses fogos. E para visualizar um pouquinho mais esses rangos dos valores. Então, se eu quiser publicar de novo, eu só vou colocar publicar. E publicar de novo. Podemos até ver a diferença aqui. E pronto. Agora, esse mesmo link que a gente utilizou antes, está atualizado automaticamente. E temos nosso primeiro mapa. Agora, vamos tentar fazer o próximo mapa. Agora, vamos fazer o mapa de polígonos. Que vai ser sobre desmatamento no cerrado. Esses dados vêm da plataforma Terra Brasilis do INPE. Que também tem várias opções para baixar esses dados. No caso, vamos baixar os dados do Deter para o bioma cerrado. Eu já baixei, então não vou mostrar essa parte. Mas, para carregar no Mapbox de novo, vamos entrar na primeira página do Mapbox Studio. Podemos fazer clique aqui. Para voltar no Studio. E para Tilesets, de novo, carregar nossos dados aqui. Fazendo clique. E colocando os dados dentro do arquivo comprimido. Sem abrir o arquivo comprimido. Deixando ele comprimido como zipped. Como falamos em inglês. E colocando todo o arquivo aqui. Então, se eu selecionar, eu preciso ver que ele esteja dentro do arquivo comprimido. Como esse. Que ele ainda fala ponto zip no final. De novo, eu já carreguei porque ele demora um pouco. Mas vocês vão ver que ele processa e carrega um pouquinho aqui. E depois ele vai aparecer aqui na lista de dados que você adicionou na sua conta. Mas a gente precisa fazer um mapa com esses dados. Então, vamos voltar na parte de estilos. De novo, fazer um novo estilo. Desta vez, vou selecionar outra. Vou selecionar esse aqui que é um pouquinho mais obscuro. E eu vou personalizar. Agora, estamos vendo que dessa vez ele está centrado na região de Nova York. E não queremos ele centrado ali. Queremos ele centrado em outra parte do mundo. Então, vamos sair de Nova York. E ir para o Cerrado de novo. E vamos guardar esse centro do mapa aqui nas configurações. Igual como fizemos da primeira vez. Agora, é só selecionar nossos dados nas camadas. Procurar eles aqui no Source. E eles vão ter um nome parecido a esse. Deter, Cerrado, 2021, alguma coisa assim. Selecionar. Pronto. Agora, parece que não dá para ver muita coisa aqui. Vamos ficar mais perto aqui. É possível. Pronto. Ficando mais perto do mapa, dá para ver essas partes de desmatamento. Essas partes verdes representam os polígonos de desmatamento. Então, sabemos que está certo porque dá para ver essas partes verdes. Agora, vamos sair dessa visão noturna dos dados, entrando na parte do Style, o estilo. E podemos mudar a cor do desmatamento. Nesse caso, talvez fique interessante uma cor amarela para ter bastante contraste com o fundo escuro. É preciso não sair muito longe, porque eles não vão aparecer. E vamos guardar esse centro do mapa de novo. Só para ter certeza que ele está certo. Pronto. Agora, temos outro exemplo de mapa simples. Essa vez é de polígonos. Assim como mudamos as propriedades das cores, do tamanho, na verdade, dos pontos. Nessa vez, vamos mudar as cores conforme os dados que estão presentes. Então, vamos fazer a mesma coisa. Style across data range. E podemos escolher uma das categorias de dados aqui. Nesse caso, tem o valor de área em quilômetros. Então, vamos falar que se a área for maior, queremos deixar a cor ainda mais brilhante. Então, vou escolher área do município. E vou falar que esse valor máximo aqui, de 37, vai ser uma cor vermelha. E agora dá para ver. Vou colocar pronto, done. Dá para ver que as cores vão do amarelo até o vermelho, conforme o tamanho das propriedades aqui presentes. Ficar um pouquinho mais perto para ver. Então, esse é só um exemplo de como mexer nos dados e como deixar as cores diferentes para falar alguma coisa sobre os dados que temos. Podemos, de novo, publicar esse mapa para compartilhar ele e copiar o link para colocar esse mapa interativo na nossa história ou na nossa matéria. Igual que o outro, podemos copiar aqui. E se eu abrir isso, podemos ver que é público. E que qualquer um pode ver esses dados. Ok, vamos fazer o último exemplo que vai ser uma imagem de satélite em formato raster, ou seja, em formato geotiff. E essa imagem é de uma inundação em 2009, perto de Manaus, e é publicado pela NASA. Então, vocês vão precisar entrar nesse link aqui e selecionar a imagem de geotiff. É muito importante, porque tem vários formatos aqui. Selecionem a imagem nesse formato aqui e vão baixar, guardar. Ele pode demorar um pouco, porque é uma imagem de alta resolução. Aí vamos entrar no Mapbox de novo e voltar para a nossa página de home do Mapbox Studio. fazendo clique aqui no ícone do Mapbox. Já estou aqui na home. E de novo, vamos entrar na parte do tile sets, ou seja, bases de dados. Criar uma nova base de dados, selecionar um artigo e procurar nossa imagem que deve ter um nome parecido a essa. Manaus, junho, junho de 2019, alguma coisa assim, ponto tiff. Vou abrir. Dessa vez vou abrir para vocês verem o processo de carregar e confirmar. Aí ele fica processando aqui, como vocês podem ver. E quando isso chegar a estar pronto, eu posso colocar no mapa. Ele está processando. Enquanto ele processa, vamos fazer um novo estilo de mapa. Dessa vez podemos escolher outro estilo, só para ver. Vamos escolher esse azul aqui e depois escolher uma das opções aqui e personalizar. Agora, esse mapa está centralizado de novo em outra região do mundo. então vamos ficar um pouquinho mais longe e mexer no mapa até ele ficar centralizado na região que queremos. Pronto, perto de Manaus. Mexi demais, vamos voltar. Manaus aqui. Agora vamos tentar adicionar nossa imagem de satélite. Vamos para camadas. De novo, adicionar camada, selecionar nossos dados e procurar aquela imagem de satélite de Manaus que deve estar perto dos dados mais recentes. Aqui, Manaus. Fazer clique de novo em Manaus. Ele abriu. Ele fala que não dá para ver esses dados. Pode ignorar, porque estamos vendo que dá para ver sim. Vamos entrar na parte de Style. E pronto, nossa imagem de satélite está colocada no mapa. Esse é um jeito simples de colocar uma imagem raster no seu mapa interativo. E o resto do processo é igual. Publicar e compartilhar o link. Bom, vocês viram como fazer três diferentes tipos de mapas e como mexer nas propriedades dessas camadas no Mapbox Studio. Espero que vocês continuem experimentando com a ferramenta e aprendam mais sobre como fazer mapas interativos para a web. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL